É, meu Deus, é, é, me fazem isso. Começamos por olhar para esta, que dá conta de que o docente universitário Laurindo Vieira foi morto na passada quinta-feira por marginais, quando saía de uma agência, neste caso agência bancária, na zona do Patriota. O crime foi praticado por volta das 14 horas por dois miliantes que se faziam passar, neste caso que se faziam transportar numa motorizada. A filha do antigo presidente de Angola, José dos Santos, não descarta a possibilidade do chefe da secreta angolana, general Fernando Garcia Miala, estar por detrás do assassinato do também conhecido comentador da TV Zimbo. Doutor Quilombo, começamos por si. Qual é o seu parecer? Olha, primeiro que Joseph Stalin dizia que a morte de uma pessoa é uma tragédia e a morte de milhares é estatística, isto no século XX. A morte de qualquer angolano sempre será uma tragédia, por que motivo for. A pessoa em causa, além de ser uma pessoa ligada à academia, reitor de uma universidade, era uma figura de grande influência na sociedade angolana, porque esteve muito ligada ao espaço público, com análises políticas muito bem estruturadas, um pensamento político interessante e constituiu-se uma perda, não só da família, mas como do mundo académico e da sociedade no geral. Sabe-se que ninguém é substituível, mas formatar uma figura da dimensão da pessoa em causa leva tempo, e muito tempo. E, portanto, os Estados devem ser tão mais capazes de proteger os seus filhos a todos os níveis, e, sobretudo, pessoas com esta qualidade. Ou seja, todos nós, perante o Estado, somos iguais, merecemos a proteção. E as falhas da segurança pública estão aqui demonstradas. Houve um relatório de uma operação que consubstanciava na salvaguarda da segurança no período natalício, concluiu que foi estável, com poucos incidentes ou crimes, e que levou o ministro a considerar, no geral, que a situação de segurança em Angola é estável. Mas este facto representa a instabilidade. Primeiro é que nós somos um país em que a polícia tem dificuldade de esclarecer crimes, sobretudo quando se trata de figuras de peso. Fulopim Galando Vítor, político, professor, atenção, político, académico, professor de matemática, o que morreu, na semana passada também foi, professor, julgo também político, porque os dados agora apontam que era ligado ao MPLA, era membro do comitê do MPLA, comitê central do MPLA, surgiu um passe também ligado ao serviço de inteligência militar, independentemente disto, mas era um angolano. Mas há uma grande dificuldade deste país esclarecer mortes de pessoas com esta dimensão, com esta dimensão política e académica. E isto a mim me preocupa por vários motivos, porque também sou político nesta situação, também sou académico, quer dizer que posso morar em qualquer momento, se a lista for grande e se o perfil for este, então eu faço parte desta lista. Em tom de brincadeira, mas falando seriamente, é preciso que os Estados estejam preparados para esclarecer crimes. E o esclarecimento de crime não só tranquiliza as famílias, faz-se justiça, mas como coloca os delinquentes na cadeia. E a forma, o lugar onde este senhor apanhou o tiro, se eu não estiver errado, foi o mesmo espaço onde o Fulupim apanhou o tiro, também foi na perna, e que levou-se muito tempo para se levar a um hospital. Não conheço muito bem o patriota, mas a zona onde isso aconteceu, até um hospital próximo de referência, creio que está muito distante. O mesmo aconteceu com o professor Fulupim ali nos anos 2006. Portanto, estas mortes, no Estado autocrático, quando classificamos de autocrático, as pessoas duvidam, mas está aqui algumas provas que demonstram que, de facto, estamos todos inseguros, independente daquilo que nós somos. E o Estado deve garantir segurança a todos, não pela qualidade das pessoas, mas a todos. E é isso que nós precisamos com alguma urgência. O que se esclareça, e o ministro do interior, sobre o si deve pensar em alguma coisa, porque ele deu garantias ao Estado, deu garantias públicas, veio a público, no contato social que temos com este senhor ministro do interior, é que ele deve ser o garante da segurança nacional, do plano político interno, com a Polícia Nacional. Garantiu-nos, há coisas de duas semanas, que a segurança estava estável. A morte deste senhor, deste político, deste académico, vem demonstrar o contrário. A morte de mais outras figuras, várias, anônimas, nos bairros de Luanda, vem demonstrar o contrário. E, portanto, esta é uma demonstração inequívoca de que ele deve vir agora a justificar porque é que, portanto, os crimes aumentaram. E este é um sinal. Há algumas teorias que vão surgindo, sobretudo, que dão de profissionais, as pessoas que praticaram este crime, sobretudo por lugar onde foi atingido a bala. Enfim, pronto, o país passa a ser um Texas, não é? Um faroeste, nos idos séculos 16, 17, 18, não é? Não, 18, 19. Faz-me lembrar aqui os filmes de Clint Eastwood sobre o faroeste. Se calhar precisamos todos nos preparar para sermos a próxima vítima na via pública. E, portanto, é um pouco isso que nós precisamos, com alguma urgência, refletir que tipo de país queremos com a eliminação a sangue frio de pessoas dessa dimensão. Acorda cedo, põe o pé na estrada Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa Quando chega à praça